É Minho Alex Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora na minha mente passa porra de repente Imagina tu no dentro Tu no dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem mais cura Nem deve ser a cura, mas ninguém é pro mesmo Dentro de viagem de avião Com princesa, com pressão Babo, babo do balbadão Ela manda beijo, mascarão De quarto, de quarto, que tesão Vai com calma teu coração De tua viagem de avião Com princesa, com pressão Babo, babo do balbadão Ela manda beijo, mascarão De quarto, de quarto, que tesão Vai com calma teu coração Quando eu viajei no tempo Quando eu vi aquela solola Tava com papo de porcento Mas não sei qual é a mentira que eu invento Daqui a pouco checo em casa Se a gente tiver fria Tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Pra dar beijo na tia Hermenia 5% Viajei com ela fumando um balão Me sento em outra direção Pois a liga não machuca o coração Cara do crime, sou malvadão Papo, papo na direção Pouco, pouco no civicão Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa do calçadão Aí o povo comenta O tempero dela tem pimenta Tudo respeito Vem no maribone Te mordeu Nessa bunda temperamento Na hora minha mente Pensa o que é que parei Mas que moleque maroleto Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Do meu velho sofrimento Tu não tem frescura Nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Eu tô viagem de avião Mó princesa, mó ofressão Vapo, papo do malvadão Uh Cara manda beijo Pascarão De quarto, de quarto, que tesão Vai com calma teu coração Uh Ela diz que tesão não é crime Que gosto não me define Vou botar minha blusa de time Corta o maluco, bigode e feed Muita areia pro meu caminhão Jefe de lança no Cesarão Vapo, papo do papadão Uh Deixa eu te me dar Em câmera lenta O governador faz a passagem Que meu gosto não aguenta Usa do calçadão Aí o povo comenta Do tempero dela tem pimenta Tenta viagem de avião Mó princesa, mó ofressão Vapo, papo do malvadão Uh Ela manda beijo Pascarão De quarto, de quarto, que tesão Vai com calma teu coração Uh Hermínio Félix É pra bater no paredão Essa é pra chorar do meu parceiro Edson Motta de calcaia Black CD Chora mais uma, meu parceiro Irã em gravações O melhor dos speed drives Explodiu Mk no beat Hermínio Félix Vou falar Pepeca Vocês completam a letra Pepeca Joga a mão Faz o V Joga a mão Faz o V Joga a mão Representa E Eu separei Em um dia top Em sabatão Vai rolar um pit stop Mas na segunda-feira Sei que vai ser triste Ressaca Recaída Liso E arrependido Ressaca Recaída Liso E arrependido E separei Porra Tô liso e abandonado Segunda De ressaca E os cartão Todo atrasado E separei Porra Não quero nem saber Só quero meu auxílio E começar a beber E separei Porra Tô liso e abandonado Segunda De ressaca E os cartão Todo atrasado E separei Porra Não quero nem saber Só quero meu auxílio E começar a beber Rá 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 Rú rú Rá 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 Rú rú Quem não gosta da favela Vá tomar Rá 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 Rú 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 Eu separei Tem um dia top E sabatão Vai rolar um pit stop Mas na segunda-feira Sei que vai ser triste Essa cara É caída Liso E arrependido Essa cara É caída Liso E arrependido E separei Porra Tô liso abandonado Segunda Que ressaca E os cartão Todo atrasado E separei Porra Não quero nem saber Só quero meu auxílio E começar a beber E separei Porra Tô liso abandonado Segunda Que ressaca E os cartão Todo atrasado E separei Porra Não quero nem saber Só quero meu auxílio E começar a beber Siga pra lá Pra bater no paredão Balançando 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 lava Toma aqui 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 Hermínio Félix O famigerado Hahahaha Hermínio Félix Hermínio Félix O pau que não vai bater no paredão Ah Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta mozão Que eu tô viciado Nada que cabe no teu rebolado Que amorzinho safado Que eu tô viciado Que eu tô viciado Que eu tô viciado Que eu tô viciado Brota na minha casa Eu vou te dar o chaventado Brota na minha casa Eu vou te dar o chaventado Toma 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 Vai pro barco Meu baredão Meu baredão Ou joga água Ou joga água O joga água Do terreiro Do quiseiro Do catedral Ah Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta mozão Que eu tô viciado, nada que cabe no teu rebolado Que amorzinho safado Que eu tô de tão apertado Prata na minha casa, eu vou te dar um chaveitado Prata na minha casa, eu vou te dar um chaveitado Toma, toma, vá pro vaco Pega todo o seu corpo, toma, toma, vá pro vaco Pega todo o meu quarto, toma, toma, vá pro vaco Toma, 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 vá pro vaco Ou chá de canela, com capim Chá de canela, com capim Pega todo o meu quarto, toma, toma, vá pro vaco Prata na minha casa, eu vou te dar um chaveitado Prata na minha casa, eu vou te dar um chaveitado Toma, toma, vá pro vaco Pega todo o seu corpo, toma, vá pro vaco Pega todo o meu quarto, toma, toma, vá pro vaco Canta minha filha, deixa eu cantar um pouco também Canta tudo até o final Toma, toma, vá pro vaco Hermínio Félix, pra bater no paletão Diretamente de Natal, pra todo o Brasil Hermínio Félix Se prepara pra bater no paletão, balançando, 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 balançando Toma aqui, toma aqui, toma, toma aqui, toma, bala Quer namorar comigo, tá de palhaçada, eu sou da putaria, não tô valendo nada Com o que é, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a certinha, mas eu faço é prazerrada É só botada nas cachorras, botada na safadinha, só nas putarias, só nas putarias É só botada nas cachorras, botada na safadinha, só nas putas, botas, 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 nas putarias É só botada nas cachorras, botada na safadinha, só nas putas, botas, botas, nas putarias Fala amor possível e representa eu, dedeca Toma, 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 remínio Félix, ao vivo pra bater no paletão Quer namorar comigo, tá de palhaçada, eu sou da putaria, não tô valendo nada Com o que é, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a certinha, mas eu faço é prazerrada É só botada nas cachorras, botada na safadinha, só nas putas, botas, 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 nas putarias Este é o Diego que bate no paredão É para bater no paredão Seu barco de paredão É para bater no paredão Joga água no piseiro, vá, vá, vá Toma, toma, tira o pé no chão Se tu não quer com nós, não tem miséria Tem meu contatinho reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Você é olá, você é nela Mas eu prefiro o corpinho dela É Plock Plock dela No contatinho reserva, é Plock Plock dela No contatinho reserva, é Plock Plock dela No contatinho reserva, é só Plock Plock, Plock E é Plock Plock dela No contatinho reserva, é Plock Plock dela No contatinho reserva, é Plock Plock dela No contatinho reserva, é Plock Plock dela Se tu não quer com nós, não tem misé Nem teu contatinho reserva, mulher Você não tem ideia Como é a cidade dela, bebê Você é uma ciderela Mas eu prefiro o corpinho dela É Plock, Plock dela No contatinho reserva, é Plock, Plock dela Só no bloc, só no bloc, é Plock, Plock dela No contatinho reserva, é Plock, Plock dela No contatinho reserva, é Plock, Plock dela Eu mando um abraço, camarada Maria do Alecrim Camarada do S, agora virou uma oficina, mas tem um outro do lado Uba! DJ Diego, trabalhando o paredão U, U, Ugalu, U, U, Ugalu Ela quer sentar no colo do Pugalu, Pugalu, U, 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 Galu, U, U Ela quer sentar no colo, senta gostosa, vai, senta no Pugalu, U, U, Pugalu, U, U, Pugalu Vai, senta no Pugalu, U, U, Pugalu, U, U, Pugalu, U, U, Pugalu Senta gostosa, vai, senta, vai, senta no Puga, senta no Puga A minha tropa joga a mão pra cima e me representa com o sinal da nove Joga a mão, joga a mão, faz o sinal da nove, o sinal da nove Aponta pra sua amiga rapariga, aponta pra sua amiga rapariga E rapariga de dezenove, cê tá na nove, cê tá na nove, cê tá na nove, cê tá assim, cê tá na nove Faz o sinal da nove, a maloca faz o sinal da nove Atenção segurança, rolou uma briga aqui perto do paredão aqui É aquele ali, de boné vermelho ali Ô moral, vai bagunçar é, vou dar dois murros na sua cara aí U, 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 galu, u, 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 galu U, tá bagunçando, pô, tá bagunçando Vou descer pra ver se você é isso tudo Foi maior aí, foi maior aí, pô, a festa é beneficente A população toda tem que se juntar aí, pega ele e dá uma surra Bota pra fora, bota pra fora A tropa da favela, u, faz o sinal da nove Não sou sozinho não, a minha tropa aí, ó, vai Faz o sinal da nove, u, u, sinal da nove, u, u, sinal da nove Aponta pra sua amiga rapariga, aponta pra ela, vai E rapariga de dezenove Senta na nove, fica na nove Senta na nove, fica na nove Senta na nove, fica na nove Senta na nove, que senta, que senta, que senta, 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 senta Oi! Na nove, na nove, na nove, vai Senta na nove A favela tá com o Hermínio Félix, viu U, u, bugalu, u, u, bugalu Ela quer sentar no colo do bugalu Bugalu, u, u, bugalu, u, u Ela quer sentar no colo Vai, novinha, senta, vai Senta no bugalu U, u, bugalu, u, u, bugalu Vai, senta no bugalu, u, u, bugalu, u, u, bugalu Prepara pra tremer, prepara pra tremer, vai, 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 vai Bugabuga, bugabuga, buga, que buga, que buga, que bugalu Bugabuga, bugabuga, bugalu Bugabuga, bugabuga, bugalu Senta, senta no bugalu U, u, bugalu É, Mínio Félix Dá uma vanha pros brigões, aê! É carnaval, não quero agonia Joga a mão pra cima, quem gosta da putaria Cadê o gritinho dos cachaceiros? Cadê o gritinho dos cachaceiros? Já tô com carro atrasado, isso é habilitação E agora proibiram de eu ligar meu faredão Já tô com carro atrasado, isso é me jacei E agora proibiram de eu ligar meu faredão Eu vou partir pro interior, junto com minha galera Pra comer água, pra tomar gel Pra tomar gel E se eu acordar com a cara de ressaca Foi a cachaça, foi a cachaça E se eu acordar com a cara de ressaca Foi a cachaça, foi Cadê o gritinho dos cachaceiros? Cadê o gritinho dos cachaceiros? Cadê o gritinho dos cachaceiros? Já tô com o carro atrasado, isso é habilitação E agora proibiram de eu ligar meu paredão Já tô com o carro atrasado, isso é habilitação E agora proibiram, joga pra cima, vai! Eu vou partir pro interior, junto com minha galera Pra comer água, pra tomar gelar Vou partir pro interior, junto com minha galera Pra comer água, pra tomar gelar E se eu acordar, com a cara de ressaca Foi a cachaça, foi a cachaça E se eu acordar, com a cara de ressaca Foi a cachaça Cadê o guitinho dos cachaçeiros? Cadê o guitinho dos cachaçeiros? Herminho, Félix e Bunde do Serrote Bota pra ele Herminho, Félix Se prepara pra batendo o paredão Balançando, vai balançando Vai jogando, vai, vai balançando Vai jogando, vai, vai Yeah, filho, Félix Tá batendo o paredão A trend tá lançada, eu vou fazer o desafio A trend tá lançada, eu vou fazer o desafio Vou dar hipnotizada com o passinho do relógio Abaixa o jantinho Abaixa o jantinho Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa o jantinho Abaixa, abaixa, abaixa Bem devagarinho A trend tá lançada, eu vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Vou dar hipnotizada com o passinho do relógio Vou dar hipnotizada com o passinho do relógio Prepara a gostosa, prepara o novinha Prepara a mamãe, prepara a vovó Prepara a titia Abaixa o jantinho Bem devagarinho Toma, toma, toma Abaixa o jantinho Abaixa, abaixa, abaixa Bem devagarinho Vai balançando Vai jogando, vai, vai, vai Abaixa o jantinho Abaixa, abaixa Vai, vai, vai Bem devagarinho Abaixa, 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 vai Abaixa, abaixa, vai Abaixa, 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 vem devagar O absorvente da menina caiu ali, abaixou demais viu Se prepara, vai se prepara, vai se prepara Se prepara, vai se prepara, se prepara Pra bater no paledão, balançando, 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 balançando Vai, vai, toma, toma, toma A trade tá lançada, eu vou fazer o desafio A trade tá lançada, eu vou fazer o desafio Vou dar hipnotizada, com o passinho do relógio Vou dar hipnotizada, com o passinho do relógio Abaixa o jantinho Vem devagarinho Abaixa o jantinho Abaixa, 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 vem devagarinho Vai balançando, vai jogando, vai, vai, vai Abaixa o jantinho Abaixando, abaixando, abaixando tudo Vem devagarinho Toma, 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 toma Abaixa o jantinho Abaixa, toma, toma, toma Abaixa, vem devagarinho Toma, 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 toma A trade tá lançada, eu vou fazer o desafio A trade tá lançada, vou fazer o desafio Vou dar hipnotizada, ao som do relógio Vou dar hipnotizada, no passinho do relógio Abaixa o jantinho Abaixa o jantinho Abaixa o jantinho Vem devagarinho Toma, toma, toma Abaixa o jantinho Abaixa, abaixa, abaixa Bem devagarinho Vai balançando, vai jogando, vai, vai, vai Abaixa o jantinho, abaixa, abaixa Vem devagarinho, abaixando, abaixando, vai Abaixa o jantinho, abaixa, abaixa, abaixa Vem devagarinho DJ Diego, pra bater no paredão Gravando ao vivo, em todos os paredão desse Brasil Que tem amigo pra cunheu, da Havaiaê Ela quer round 6, segunda temporada Que comece os jogos Suada nossa Ela quer round 6, segunda temporada Que comece os jogos Vou mandar o desafio ao som do meu pontinho Vou mandar o desafio ao som do meu pontinho Cê tá gostoso Cê tá gostoso Cê tá gostoso Cê tá gostoso Ela quer round 6, segunda temporada Que comece os jogos Que comece os jogos Cê tá gostoso 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 Eu vou fazer você gozar, entendeu? Você quer que eu goze aonde? Vou gozar, vou gozar, vou gozar, a vida Vou gozar, vou gozar, morre e fica tudo aí Vou gozar, vou gozar, vou gozar, a vida Vou gozar, vou gozar, morre e fica tudo aí, não leva nada Não leva nada no cachorro Vou gozar, vou gozar, vai Eu nunca fui tão feliz em pouco tempo Você pode me dizer seu nome? Você gostou, meu amor? Não entendi, mas tá tudo bem, meu amor Deixa eu falar gozar a vida em inglês Fuck my life Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a lombra Botei uma bala boa, uma bala que bate a lombra Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a lombra Botei uma bala boa Botei uma bala boa, uma bala boa, uma bala que bate a lombra Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a lombra Botei uma bala boa, uma bala que bate a lombra Eu que sabotei o lóló dessa piranha Eu que batizei o lóló dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a lombra Botei uma bala boa, uma bala que bate a lombra Lombra, 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 blá, 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 blá Carlinhos, ferro e queijo Piseiro, eletro, retro Sua, reparedão Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá certo não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula vem goçosa, ela é propista demais Ela vem me seduzindo, revela, acentra pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada é diferente Mexe com a tua mente, com ela a chapa é quente Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro e fico louco Você desce, me incita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga É pra bater no paredão Volta rapariga Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá certo não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula vem goçosa, ela é propista demais Ela vem me seduzindo, revela, acentra pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada é diferente Mexe com a tua mente, com ela a chapa é quente Volta rapariga Se você tá complicado, tá difícil demais Aqui saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro e fico louco Você desce, me incita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Volta rapariga Volta rapariga Quando eu mandar Senta gostosa Quando eu mandar Senta delícia Quando eu mandar Quica gostosa Quando eu mandar Quando eu mandar Quando eu mandar Hermínio Gilberto Ivan Chiola Yonho Negão Pomba mole Tartaruga Bota ela no carro e trepa no banco de trás Bota ela no carro e trepa no banco de trás Bota ela no carro, é agora, é agora, vai, vai, vai Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Bota ela no banco e trepa no banco de trás Bota ela no banco e trepa, trepa, vai Trepa, 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 trepa Trepa, 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 olha o solo, puxa o solo, Gilberto, vai Vambora Hermínio Félix, Eletro Mandelão, pra bater no paredão Minha banda, minha banda, minha banda Hermínio, Gilberto, Ivan, Giola Yonho, Negão, Pumba Mole, Tartaruga Bota ela no carro e trepa no banco de trás, vai Bota ela no carro e trepa no banco Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Bota ela no carro e trepa no banco de trás, vai Bota lá no carro e trepa no... Ah, logo ela entra, viu? Bota lá... Vai velar o banco todo, viu, rapaz? Trepa, 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 trepa O carro tá balançando Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Carro balançando, carro balançando Pumba tá entrando, pumba tá entrando Carro balançando, carro... Ha, 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 ha Vambora, pra bater no paredão Termínio Félix Eletro Mandelão Termínio Félix Entrou pra bater no paredão Amigo no paredão Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei Escuridão já vi pior De dois, três, seja gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente que enganando a gente Tem gente que enganando a gente Veja a nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende E se você quiser alguém Tem gente que confia Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança 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 É mini Félix Estou pra bater no paredão Ao vivo no paredão Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei Escuridão já vi pior De dois, três, seis, gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente que enganando a gente Veja nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende E se você quiser alguém Tem que confiar Confie em si mesmo Quem acredita sempre alcança É Vini Félix Estou pra bater no paredão Ao vivo no paredão Meu pedaço de pecado De corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado E falar no ouvido que Você é o mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo de fazer ser vaqueiro Feliz de verdade Vem matar logo de beijo e quando te vejo Acaba a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Lá 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 ya, lá 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 ya, lá lá ya Lá 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 ya, lá 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 ya, lá ya Hermínio Félix Biseiro e Troux Elétro pra bater no paredão Meu pedaço de pecado de corpo colado Vem dançar comigo, quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é mais bonito, um pedaço da vida De felicidade, vem matar logo O desejo de fazer ser vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo Quando te vejo, acaba com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu É pra bater no paridão É minho, tá na área Minho, tá na área É minho, é minho, é minho, tá na área Vá tomando Quando acabar o lockdown Eu vou pra putaria Eu já tô trajado pra voltar na favelinha Eu tô no Instagram Eu tô no WhatsApp Falando com a novinha Que tá cheia de vontade Acabou o lockdown Eu vou pra putaria Eu já tô trajado pra voltar na favelinha Eu tô no Instagram Eu tô no WhatsApp Falando com a novinha Que tá cheia de vontade O bagulho é doido Eu vou fazer a sintonia O bagulho é doido Eu vou fazer a sintonia Na favelinha Na favelinha Quica com a pepequinha Quica com a pepequinha Joga, joga, joga pro maloca Da cala do maloca Vá, vá, vá Vermelho Félix Ao vivo no paredão Eletromandelão Eletromandelão Quando acabar o lockdown Eu vou pra putaria Eu já tô trajado pra voltar na favelinha Eu tô no Instagram Eu tô no WhatsApp Falando com a novinha Que tá cheia de vontade Acabou o lockdown Eu vou pra putaria Eu já tô trajado pra voltar na favelinha Eu tô no Instagram Eu tô no WhatsApp Falando com a novinha Que tá cheia de vontade O bagulho é doido Eu vou fazer a sintonia O bagulho é doido Eu vou fazer a sintonia Na favelinha Na favelinha Kika com a Pepequinha Quica com a Pepequinha, na pavelinha Na pavelinha, na pavelinha Quica com a Pepequinha, na pavelinha Quica com a Pepequinha, na pavelinha Esse cara que meu fã de terra foi Quica com a Pepequinha, na pavelinha Na pavelinha, na pavelinha Quica com a Pepequinha Hermínio Félix Repertório novo pra bater no barilhão Atualizei Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Só bebida quente O caso de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retrato e quadro tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de exame pra todo lado Tá doendo Tá sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixa o seu recado Após o sinal, o que? É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixa o seu recado Após o sinal É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É pra bater no paredão Hermínio Félix Piseiro Electroretro Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retrato e quadro tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de exame pra todo lado Tá doendo Tá sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Atende rapariga Ai que vontade de tacar meu celular na parede Atende Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela É milho fênix Pra bater No vale É o que eu escuto Eu escuto Eu escuto Eu escuto Eu escuto Eu escuto Obrigado.